Seja muito bem-vindo, eu sou a Aglaia Diniz e o nosso canal é especialmente hoje dedicado a nossa amiga Solange que me pediu para fazer esse vestido para usar na formatura da filha. Solange, me sou a Aglaia Diniz e hoje a gente vai continuar. A gente fez dois vídeos deles que foram em lives, você encontra aqui no canal na playlist Presente de Mãe e lá você vai conseguir acompanhar todo o passo a passo, tá ok? Eu vou fazer esse vestido, gente, até terminar, é uma peça bem grande e não dá para pular carreira, não dá para fazer nada, você tem que fazer carreira por carreira, seguindo passo a passo. A gente trabalhou até esse ponto aqui e eu tive que parar porque não era mais para fazer em live, porque demorava muito para fazer uma volta e na live ia ficar muito demorada, então vamos lá, eu vou fazer em pedacinhos e assim eu consigo trazer mais conteúdo para vocês, ok? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é que quando a gente fecha em ponto folha aqui, chega no ponto, onde o ponto folha vai ficar no meio da carreira, como que eu vou fazer para sair daqui e vir direto para cá? Eu vou fazer ponto caranguejo, mas antes da gente fazer isso eu vou logo de pedir para se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais, ajudando a divulgação do nosso conteúdo, do nosso canal para que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos, ao nosso conteúdo e aprendam a fazer crochê de uma forma bem diferente, ok? Como que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha agulha para cá, para frente desse ponto aqui, introduzo, puxo, fio e puxo por dentro daquela alcinha que eu tinha na agulha, isso é ponto caranguejo, tá? Fica um ponto caranguejo aqui, agora eu vou fazer uma, duas correntinhas para subir, e em cima de onde eu tinha feito o ponto, faço um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço minha agulha, dentro do meu Vzinho eu vou fazer um, dois pontos altos, eu estou fazendo com dois pontos, quem quiser fazer com três pode fazer, fazer uma, duas correntinhas, um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, um, dois pontos altos, dessa forma, tá? Aqui na próxima carreira a gente vai nascer dois leques, uma aqui e outra aqui, ok? Uma, duas, três correntinhas, e eu vou fazer ponto folha. Nota que eu estou pegando dentro do ponto, olha, metade do ponto, puxo aqui metade desse, introduzo no seguinte, puxo metade desse, finalizo, e circo um ponto para cada ponto da minha base. Esses vídeos serão basicamente assim, a gente vai começar a carreira, você repete a sequência de pontos, e eu pauso e volto com a próxima, emendando a carreira e começando a próxima, ok? Então assim, cheguei aqui, ó, puxo metade desse, metade desse, finaliza, uma, duas, três correntinhas, laço, venho aqui dentro, um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, novamente um, dois pontos altos, ok? Uma, duas, três correntinhas, e vamos seguir nossa carreira, sempre fazendo um ponto folha antes e outro depois da nossa, esse nosso espaço para começar o leque, e as nossas nisgas vai ficando dessa forma, ok? Eu vou terminar minha carreira e já volto com vocês com a próxima. Chuva, chuva, cachorro, água caindo, muita chuva, na hora que eu começo a gravar, já merece o like, né, meu povo? Tô tentando. Foi assim que ficou a nossa carreira, tá, ó, desse jeito. Tô chegando aqui no final, vou fazer meu ponto folha nesse. Como eu falei na live, gente, eu não fico contando quantas de pontos. Se eu tenho certeza que a minha primeira carreira deu certo, as demais também deram certo, tanto diminuindo quanto aumentando, se eu mantiver os aumentos nos caras que eu comecei, tá, ok? Eu queria que minha câmera estivesse focando bem direitinho aqui no meu crochê, ó. Foca, meu bem. Minha câmera resolveu não focar, gente, mas vamos embora. Tô fazendo aqui, ó. Cheguei nesse, eu vou voltar daqui, ó. Venho aqui, como é que é um ponto folha, eu pego as duas alcinhas de uma vez, puxo, venho no meu ponto, que é nesse aqui, ó, introduzo minha agulha, puxo por trás e puxo por dentro. Faço uma, duas correntinhas, laço, prendo aqui, puxo, finalizo. Uma, duas, três correntinhas, laço. Dentro desse primeiro espaço que eu tenho aqui, eu vou fazer um, deixa eu melhorar a luz agora assim, ó. Faço um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, vendo da frente. Faço um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas. Faço um, dois pontos altos. Vou fazer desse jeito aqui. Esses dois leques aqui vão ser a moldura daquele desenho que vem aqui no centro, ok? Uma, duas, três correntinhas de separação. Ponto folha daqui. Ponto daqui, puxo, fecho tudo uma vez só. E faço um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Faço metade desse. Finalizo com esse aqui de cá. Puxo tudo. Finalizado. Tá ok, ó. Fica desse jeito. Você vai repetir dessa forma por toda a sua carreira, tá? Ponto folha no começo e no final. Um leque dentro de cada um dos vezinhos. Por toda a sua volta. Vou terminar minha carreira e já volto. A nossa carreira ficou desse jeito aqui. Finalizando a minha carreira. Eu tô fazendo ponto folha, mas você pode fazer pulando ponto, como você preferir. Eu acho melhor fazer um ponto folha, que o acabamento fica melhor, ok? E uma dica, aqui no meio a gente ainda tá com separação de três pontos entre uma diminuição e outro, tá ok? Só finalizar aqui minha carreira. E lembrando que eu tô voltando com o ponto caranguejo, porque eu quero que o meu trabalho fique sempre dessa forma. Eu não quero ter que ir lá pro meio do leque. Tá vendo? Aqui por dentro. Puxo. Puxo isso. Uma, duas correntinhas. Laço minha agulha em cima do ponto folha que eu acabei de fazer. Puxo. Faço meu ponto folha. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer o meu leque. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No meio aqui, ponto baixo. Aliás, a gente vai deixar só com três correntinhas. Não precisa ser quatro, não. Com três vai resolver. Fui comentei com três ficar muito... Ficar esticando não fica, não. Com três deu certo, tá? Se você tiver uma linha mais fina pode ser com três, seja pouco. Tá? Aqui eu vou fazer um, dois, uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Agora a gente vai pra frente. Já tá ficando bem grande o nosso vestido. E vamos lá. Puxo metade desse. Metade deste. Finalizo. Laço um, dois pontos. Laço minha agulha. Metade deste. Laço minha agulha. Metade deste. Finalizo. Uma, duas, três. Laço minha agulha. No seguinte leque. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no meio. Uma, duas, três correntinhas. Leque. Dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Deixa eu só conseguir. Deixa eu ver aqui. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Gente, o crochê tá no tamanho que se você deixar tudo aqui em cima, ele enrola. Se não fica aqui em cima, ele puxa. Aí dá trapa pra... Tá? Uma, duas, três correntinhas. Ponto folha. Metade do primeiro ponto que já tá no ponto folha. Ponto da frente. Um, dois, três correntinhas. Nossa carreira ficou desse jeito aqui, meninas. Olha só. Cheguei aqui. Já fiz as minhas três correntinhas. Mais uma vez eu vou arrematar aqui. Tá? Puxo metade desse. Metade desse. Que faço de uma vez. O ponto que vai sozinho aqui no meio. E arremato com um ponto baixíssimo em cima desse ponto folha que eu tinha feito. Volto aqui em cima desse ponto. Puxo por trás. Faço meu ponto folha. Meu ponto barra é caranguejo. Duas correntinhas. dois correntinhas. Em cima do ponto folha. Aqui eu faço um ponto. E na próxima carreira eu já vou finalizar com um ponto folha aqui. Tá? Uma, duas, três correntinhas. Laço minha agulha. Vamos lá. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. E agora eu vou fazer uma, duas, três aqui. Prendo aqui dentro. Uma, duas, três aqui. Prendo aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Venho pra cá. E faço novamente o leque. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Fica desse jeito aqui. Repito. Uma, duas, três correntinhas. Laço minha agulha. Vou fazer meu primeiro ponto folha. Só um segundo. Pronto. Metade desse. Aqui tinha ficado um ponto a mais que da outra carreira. Não teve problema. Eu fechei aqui, ó. E puxo aqui. Dessa forma. Laço minha agulha e venho metade desse daqui pra cá. E puxo minha cabeça aqui pra cá. Dessa forma. Fiquei com dois pontos. A minha outra carreira eu já vou fazer só um único ponto aqui em cima. Quem preferir aqui pode fazer só os três pontinhos e depois fechar tudo no ponto folha na outra carreira. Eu prefiro fazer assim, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vamos repetir pra gente fixar bem o passo a passo dessa carreira. Porque eu vou parar esse vídeo por aqui e vou começar o próximo que já é a segunda etapa. Daqui pra frente a gente vai começar a nascer o desenho. Aqui no centro a gente vai começar a nascer aquele... Aqueles dois ângulos. Aquele quadradinho que tem aqui no centro, tá? Mais uma vez. Fiz o leque. Três correntinhas. Um ponto baixo na primeira alça. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Mais laço. Leque aqui, ó. Um. Dois. Uma, duas correntinhas. E vamos embora. Um. Dois pontos altos. Uma, duas, três. Dadá. Calma a boca. Gente, minha gata tá numa fase não muito agradável. Mas a gente tem que sobreviver. Faço o ponto folha aqui. Faço minha agulha aqui. Junto com essa daqui. Finalizo tudo junto. Ó. Fica desse jeito. Trabalha dessa forma por toda a sua carreira. Quando eu tiver finalizada a minha carreira, eu vou unir aqui. Com a mesma... Com o jeito que eu fiz aqui no anterior. Eu vou unir aqui. Quando a gente terminar essa carreira. É... Unindo aqui. Eu vou voltar com vocês no próximo vídeo pra gente continuar. Olha só. Hoje. No vídeo de hoje a gente fez. Vou apontar. Essa carreira a gente fez. A gente tinha feito essa. Essa. Como fizemos. Uma. Duas. Três. Quatro. Fizemos cinco carreiras hoje. Tá? No vídeo de amanhã a gente vai fazer. Espero eu que mais umas cinco ou seis. E aí gente. Rapidinho a gente vai chegar às cinquenta carreiras. Tá? Mais uma vez. Solange. Respira fundo. Conta até três. Conta até três. E vamos lá fazendo nosso vestido. Olha como que tá ficando bonito, meninas. Conta quantas carreiras a gente já tem feito. Partindo aqui do miolinho. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Dez. 20%. 22. Doze. 23. 24. 25 carreiras feitas. Estamos na metade. São 50. No metálogo. Palmas para nós chegamos à metade do serviço e amanhã a gente continua. Um beijo grande. Fica com Deus, deixa o like e se inscreve. Compartilhe nas suas redes sociais, que amanhã a gente continua. Tchau. Tchau. Obrigado.